O CEL, Centro de Especialidades Odontológicas de Nanuque, será inaugurado nesta sexta-feira. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, o novo órgão público vai oferecer de forma gratuita atendimento odontológico especializado à população. A solenidade de inauguração será às 5 horas da tarde. A gente vem aqui hoje, em nome do Governo Municipal, convidar toda a nossa comunidade de Nanuque, convidar também a comunidade de Serra Zé Mores, a comunidade de Carlos Chagas, que são cidades que acompanham a nossa micro região de saúde, para prestigiarem conosco a inauguração do nosso Centro de Especialidades Odontológicas. Vale lembrar que esta é uma obra que foi muito esperada por 12 anos, e agora está sendo concretizado o sonho de a gente ter um Centro de Especialidades deste porte aqui, que atenderá as especialidades na área de odontologia, e expandindo o acesso das pessoas a um serviço de qualidade, que sem dúvida vai refletir muito positivamente na saúde, na qualidade de vida das pessoas. O CEL fica na Rua Lagoa Santa, número 451, no centro de Nanuque.